Os conservadores se dividem em dois tipos. Uns são cínicos e outros são hipócritas. É só essas duas raças. Eles dizem que ser conservador não é parar as mudanças, não é não querer o novo. Eles dizem que ser conservador é conservar aquilo que é bom. Bem, quando nós, os não conservadores, as pessoas da esquerda, escutam isso, nós nem perguntamos o que é bom para eles. Nós já vamos direto àquilo que todo mundo diz que é bom. Então a gente diz para eles, bom, se vocês são conservadores, vamos conservar os rios, não cortando a mata ciliar, assim não vai terra para os rios, não há assoreamento, não há enchente. E eles, que são os conservadores, não querem conservar os rios. Eles cortam a mata ciliar, eles põem o capitalismo e a especulação imobiliária para se desenvolver. Aí a gente volta e diz, bom, não deu certo. Vamos continuar. Vamos pedir, então, já que eles são conservadores, para eles conservarem, se não querem conservar a mata nem o rio, eles poderiam conservar aquilo que eles usam, aquilo que eles, ricos conservadores, usam, por exemplo, a própria terra. Então a gente pede para eles não colocarem os adubos venenosos que eles colocam, para eles seguirem as instruções científicas da Embrapa, da ONU, da Unesco em relação à terra. Também eles não fazem isso. Eles não querem conservar a terra. Eles a utilizam até o esgotamento. Isso quando não ateiam fogo a tudo. Também não dá certo. Os conservadores não querem conservar a terra. Nem as deles mesmo. Bom, a gente, então, vai para as cidades, não é? E diz para eles, olha, a gente poderia tentar conservar as cidades. Que tal a gente apostar no conservadorismo e deixar os prédios como eles estão, tombar os prédios históricos, cuidar dos patrimônios, dos museus, das escolas, para que eles sejam conservados. Com isso, a gente tem que conservar a cidade, mas para tal é preciso parar a especulação imobiliária. Ah, não. Aí eles não querem. E eles invadem a tudo com projetos mirabolantes. A gente diz para eles, vamos conservar pelo menos a lei que já existe. Por exemplo, não erguer edifícios, porque você põe muita gente morando na vertical e quando essa gente desce, para o trânsito. Então tem que ter um tamanho de prédio certo para cada região. Eles também não obedecem. Não querem fazer esse tipo de conservação. A gente vai vendo que os conservadores não gostam de conservar. Então a gente começa a ver que talvez eles pudessem conservar a vida. A vida está ficando mais longa. Mesmo as camadas mais pobres estão vivendo mais. Então é interessante que o SUS amplie os seus serviços de home care, de cuidado de idosos. O cuidado de idosos público pago pelo Estado, porque é muito caro. Cuidadores para uma pessoa velha, a pessoa vai gastar 10 a 12 mil por mês. Então tem que ter um aparato do SUS para o home care, para o cuidado com os velhos. Mas não da maneira que foi feita a lei aí. Porque a lei aí implica que o velho esteja doente. E não é o cuidado com o doente. O cuidado com o doente é o cuidado médico. O home care não é um cuidado médico. Ele é um cuidado para com aquela pessoa que envelhece e não consegue fazer mais as coisas autonomamente. E aí você descobre que conservar a vida, os conservadores também não querem. Eles acham essa despesa com hospital público alguma coisa que atrapalha o Brasil, aumenta a dívida do Brasil. E com isso faz com que os títulos que eles já têm caem de valor. Eles mesmos emprestam dinheiro para o Estado, eles mesmos pegam juros, mas eles mesmos não querem que a dívida aumente, eles ficam apavorados com qualquer gasto público, mesmo que seja para conservar a vida, porque eles não querem que haja uma desvalorização em cada pacote de empréstimo. E olha que a gente não paga a dívida, a gente paga só o rolar da dívida, a gente se esforça para pagar as impostas, os impostos vão para os juros que eles abocanham. Então também não querem conservar a vida. Então a gente diz para eles, mas então talvez a gente deva conservar a educação, a educação, mas precisamos conservar a educação. E também não. Agora, essa semana, os conservadores, através do Tarcísio Bolsonarista, querem rifar, vai fazer leilão de escola pública. A escola pública vai ser administrada por uma administração particular, que obviamente não está ali para administrar, está ali para ganhar dinheiro em cima da escola pública. De modo que os professores vão estar ali sujeitos não mais a um diretor pedagógico, mas a uma administração de empresários. Ora, bolas, se você junta este projeto ao projeto de escola militar, você está destruindo a escola e não está conservando a ideia posta em lei da LDB. de modo que os conservadores também não querem conservar a educação. Bem, parece que não há o que os conservadores queiram conservar. Os conservadores parece que são os verdadeiros desenvolvimentistas. Tudo eles querem que se desenvolva. Só que o desenvolvimento deles, na verdade, é uma grande conservação. é a conservação dos meios de produção, principalmente agora o saber 4.0, que é o saber gerado na rede por nós. isso eles querem conservar nas mãos deles, em quatro grandes monopólios que servem ao aparato bancário. Gafã, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Você pode aliar isso aos laboratórios que emergiram da Covid e aliar isso ao conjunto de papéis vendidos pelos mecanismos financeiros de agências e bancos. Eles querem conservar o capitalismo. Nada mais destrutivo no mundo do que este tipo de conservadorismo, de conservação. Ora, eles respondem como cínicos, ora, eles respondem como hipócritas. Mas o maior conservadorismo que eu já vi e que junta hipócritas e cínicos é a conservação da matança direta, é a conservação da guerra. por exemplo, hoje na Folha de São Paulo tinha lá gente judeu dizendo que, meu Deus do céu, a condenação dos países todos a Netanyahu está isolando Israel e o que se quer é depenar Israel. Tadinho de Israel, Israel fazendo um genocídio, matando todos os palestinos, o mundo reage e agora, então, tadinho de Israel, estão querendo depenar Israel porque querem prender o Netanyahu e estão isolando Israel para que isso aconteça. O interessante é que outro judeu na Folha de São Paulo, não este bandido, mas o Wely Schwarzman disse que, ao contrário, deu certo era Israel se livrar de Netanyahu. Os conservadores, gente, não nos convencem de que eles podem comer com garfo e faca. Não existe conservadorismo bonzinho. Daqui a pouco a gente volta.